Música Olá, mais um informativo Adventure Hoje eu vou falar pra vocês do pulverizador 600 litros águia com barra de 12 metros Fabricado pela Adventure Pulverizadores aqui em Valentim Gentil Então eu vou dar um breve resumo o que contém nesse equipamento Já que o senhor está cotando ou está interessado em algum equipamento para a sua propriedade ou para a sua loja Esse equipamento ele vem com um regulador de três vias Sendo duas já utilizadas para a barra do lado esquerdo e para a barra do lado direito Também contém nesse regulador, contém a válvula da livre geral Você fechando essa válvula e imediatamente corta as três saídas e retorna para o tanque Também vem com o manômetro para estar afirindo a pressão E o regulador de pressão para estar dando pressão e tirando a pressão do equipamento Esse equipamento também vem com duas catracas Para você estar enrolando a corda, levantando a barra e manuseando a barra Como vocês vão poder ver no vídeo dela funcionando Uma coisa muito importante também que os clientes perguntam Mas e a bomba? Qual é a bomba que é tocada nesse equipamento? Como vocês podem estar vendo, é a bomba JP-75 Uma das bombas mais vendidas no mercado Super eficiente e de baixa manutenção Esse equipamento ele também vem completo Vem com cardan, né? Apenas para estar acoplando no seu trator e estar pulverizando a sua lavoura Ele vem também com mangueira de nível Como vocês podem estar vendo Em 100, 200, 300, 400 e 600 litros É um equipamento muito eficiente, né? Continuando dando um resumo nesse equipamento Ele vem, esse modelo 2013, né? Com o tanquinho de água limpa Como vocês podem estar vendo aqui Esse tanquinho é muito eficiente na propriedade Depois que o senhor abateceu o tanque Coou o veneno aí na sua propriedade O senhor no meio da propriedade pode estar lavando a mão, né? Com um tanquinho de água limpa É muito simples Apenas solta a tampa aqui Enche de água E na sua propriedade você consegue estar lavando a mão Sem precisar ir até a sede, né? Continuando o resumo desse equipamento Esse equipamento também vem com os filtros, né? Vem com o filtro geral Como você pode estar vendo Que é um dos filtros mais vendidos no mercado E vai encontrar peça em qualquer lugar E também filtro de linha Esse filtro de linha é muito simples Você soltando o filtro de linha Tem uma tela filtro Que não deixa entupir os bicos Que é mais fino, né? Então quer dizer Questão de filtragem Essa máquina é muito eficiente Sobre os bicos Os bicos, como você pode estar vendo Eles vêm completos Vêm a capa do bico O bico azul Uma coisa importante É em latão o suporte dele Para não estar enferrujando Não estar corroendo com o tempo E tendo maior durabilidade na sua propriedade Esse equipamento vem com uma barra de 12 metros Que eu vou estar mostrando como aciona ela Para estar trabalhando com ela aberta Que é muito simples Você vai estar apenas soltando a catraca Soltou a catraca Vai tirar a trava Uma trava aqui Tirou a trava Você vai abaixar a barra Abaixando a barra Então vocês vão poder ver Abaixando a barra Apenas você vai estar soltando a borboleta Soltou a borboleta Vai estar abrindo o restante da barra Abriu a barra Colocou a trava Pronta Está pronta para o trabalho Consequentemente a segunda parte O senhor vai estar abrindo a sua propriedade E está trabalhando com ela 12 metros Aí na sua propriedade Como vocês podem estar vendo Você pode levantar a barra E pode estar abaixando a barra Pela catraca Agora o senhor vai estar vendo O funcionamento dela no trator Ela trabalhando Na propriedade A propriedade Legenda Adriana Zanotto